Ela se satisfaz porque é galinha A águia olha, vê o animal morto e diz Eu não, eu não como de fruto, eu vou caçar minha presa Sabe meus amigos, hoje o critério que eu e você usamos Para nos alimentar tanto materialmente quanto espiritualmente Deve ser aguçado hoje Deve ser apurado através do estudo da palavra de Deus É interessante que sobre o capim e as penas A águia mantém os seus filhotes até a idade de voar Ela coloca o seu ninho no alto de uma montanha E ainda que alguém destrua o seu ninho Ela constrói o ninho de novo no mesmo lugar Galinha não Galinha faz o ninho aqui, ela faz o ninho ali Ela bota ovo e se deixa até na cama da gente em casa Qualquer lugar é um lugar para o ninho Levar o ninho dela, alguém chutou, deu uma paulada Ela fala, ah, isso é a vida, galinha pensa Eu acho que ela pensa nisso Isso é a vida, a águia Ela vai lá, ela fica olhando a destruir o ninho dela Quando a pessoa sai, ela volta e constrói o ninho no mesmo lugar Ela não fica discutindo e picando as pessoas quando destrói o seu ninho Quando destrói o seu ninho, qual é a sua reação? Se irar contra os seus inimigos Eu tenho pedido forças ao Senhor Para quando os inimigos picam o meu ninho e tentam destruir Eu tenho amor para com eles Amém por isso? Peça nisso com uma águia Ela não perde tempo discutindo quem tirou o ninho Quem pegou os ovos Ela não perde tempo, ela constrói com os seus filhotes lá dentro No mesmo lugar Porque ela tem residência fixa Ela não gosta de ficar muito mudando Ela não permite intrusos no seu ninho A galinha permite No ninho da galinha entra raposa de noite Entra gato O pessoal faz a festa à noite na fazenda Na águia não Ela fica de olho à noite, ela não dorme Ela não permite intrusos no seu ninho Quem são os intrusos que têm entrado dentro do meu lar e do seu Para tirar nossa paz? Quem sabe o intruso da crítica O intruso do desamor Quem sabe o intruso das brigas constantes Que você quer ficar em qualquer lugar Mesmo nas mentes da sua casa Quem sabe você sente que sua família dá mais atenção para os de fora Do que para os de casa Isso é um intruso grandão, meus amigos Luta contra isso Eu já passei essa fase da minha vida De passar o sábado e olhar para o Cristo Ele trabalhando em nome do Senhor O meu filho ali com necessidades E eu parece que não estava acordando Até que alguém chegou e falou O Espírito Santo nos tocou e disse Olha o teu filho Ele é o teu primeiro estudo bíblico Ele é o que tem que ser abraçado no sábado de manhã primeiro Ele precisa dos beijos, do amor Quem são os intrusos que têm entrado na nossa casa? Que no nome de Jesus Hoje saíram Saiba meus amigos O apóstolo Paulo tinha um espinho na vida dele Que nunca foi tirado O Senhor disse A minha graça te basta Por isso não se preocupe com os espinhos do seu rio Se eles não forem tirados dali Eles não terão o poder de te destruir E sim te tornar melhor Te impulsionar a pular fora do seu rio E se desacomodar no lugar onde você está Para ir voar em outra vizinhança para Jesus Amém? Hoje precisamos ter a noção de que os problemas não vêm para nos destruir Eles vêm para nos tornar pessoas melhores E para que o mundo através do nosso testemunho Reconheça que Deus existe e conheça o seu poder Sabe meus amigos Se o nosso rio está com espinhos hoje É hora de se desacomodar e levantar voo A parte mais linda que eu gosto da história da Águia É que quando os seus filhos já estão prontos para voar Eles não percebem isso Eles ainda querem ficar com a mãe E ela começa a tirar o mar dos gravetos Vai ficando os espinhos Aqueles filhotes vão ficando meio incomodados Ela chega na porta do ninho e diz Filhos, hora de voar Sabe o que eles respondem? Everaldo, não posso Mas como não pode? Vocês são águias E quando ela descobre que eles não vão sair por nada Os espinhos ficam mais intensos E ela joga as crianças para cima E fica observando de longe E a história da pesquisa da Águia diz Que eles vão gritando desesperados E vão caindo, caindo Enquanto eles pensam que vão se espatifar no chão Sabe o que acontece? A mãe águia com sua agilidade volta E sustém ele nas suas asas Ela faz isso sabe quantas vezes? Quantas vezes necessário para os filhotes aprenderem a voar E é aqui que me dá vontade de chorar, meu sermão Porque Deus é assim comigo Ele me desacomoda Ele permite os espinhos Ele permite as dores Ele permite que a gente passe por lutas Para que a gente seja atirado fora do nosso ninho E quando a gente pensa que não pode voar Que não pode fazer nada mais para ele Que podaram nossas asas Que nos amarraram Que nos destruíram Aí quando a gente vê assim, ó Há minutos do chão o nosso rosto Para se espatifar Ele vem com suas asas de amor Me pega com cola e diz Eu estou aqui, Suzana Eu sustento você Quantas vezes eu preciso, minha filha Eu sei, Verônica Que você não sabe voar, menina Quantas vezes você já tentou voar sozinha Você tem arranhões no corpo, Verônica Mas pula, não deixa de tentar voar Porque até você aprendeu Sendo contigo Aqueles filhotes não caem nunca Porque a mãe nos ajuda Até um dia Que eles saem das asas da mãe Voando sozinhos E aqueles filhotinhos feinhos Viram as águias mais lindas do mundo As águias Talvez eu e você Nos consideramos esta manhã Um filhote feinho Como filhos do Senhor Talvez você pense que na sua vida Já não tem nem razão mais para existir Porque parece que tudo anda para trás Como os motoristas Olhem para Jesus E escolhem o caminho certo É necessário ver a direção que você vai E para saber a direção acertada Vá onde vai Jesus Esteja onde ele estiver Coma o que ele come Use o que ele usa Perdoe como ele perdoa E você vai ver Como você não vai ficar mais Entruncado no meio da estrada Nem reclamando da vida Quando chega o momento Do filhote e filhote A perder a voar Muitas vezes ele não sabe Porque ele pode contar Com a ajuda da mãe Assim como em meio Aos nossos problemas Às vezes a gente se sente Tão só, Jane Que parece que bem Deus Está ouvindo nossas preces Você já se sentiu assim? Você que me ouve A distância nessa manhã Já se sentiu assim? Sozinho? Tendo que voar? Tendo que tomar uma decisão Para um empreendimento? Tendo que decidir Ao lado do Senhor? Mas tem medo? Eu te faço um apelo Nessa manhã Em nome de Jesus Repreenda os demônios De medo na sua vida Eles cairão por terra Quando Jesus A nossa águia Se levantar em nossa vida A Bíblia diz No Salmo 91 Cobrir-te-á com as suas penas Sob suas asas Estarás segura A nossa vida Nesse mundo, meu amigo É muito incerta Eu conheci uma pessoa Há um tempo atrás Que casou com um americano Que trabalhava na marinha Seu casamento Era muito feliz Ela nos testemunha Que eles não passaram Por aquela fase de adaptação Que coisa linda Eles foram amigos Se casaram E o Senhor os adaptou Eles não tiveram aquelas brigas Eles sempre se deram muito bem Eles não tinham brigas Dentro de casa Não tinham discussões horríveis Eles cantavam juntos O hino preferido desse casal Era aquele hino Muito antigo Sim, Cristo me ama É sempre cantar o ensino Junto nos cultos de pôr-de-sol Da sua família Quando de repente Aquele homem É acometido De uma triste doença Chamada câncer Mas um câncer muito raio Causado por um produto Que fica no fundo dos barcos Quando as pessoas Trabalham na marinha E estão lá É um câncer Que se manifesta Muitos anos depois Que eles trabalham na marinha Vai indo para o corpo da pessoa E quando vem Ele é fulminante e rápido Foram três meses de vida Eles cantaram o ovário No momento de sua morte Lá estava sua vinda namorada Segurando as suas mãos Ela percebeu Que ele olhava para um ponto E sorria E ela cantava com ele Sim, Cristo me ama Meu querido amigo Alguém que pode cantar Na beira da morte Nunca é a águia da linha Esse povo sabia Que Jesus podia Nos fazer águia E esse casal Continuou cantando E ela perguntou Para ele Você está vendo Jesus e os anjos? E ele respondeu Sim Olhando com a cabeça Para o lado Eu da última olhar E sorriso Para ela diz Sim Eu vejo Jesus e os anjos Fece os seus olhos E falece A dor foi muito grande Para essa minha amiga Porque a dor Da saudade Saudade de coisa boa Aí é que a gente morre No coração Mas o Senhor tinha feito Com olhos frontais E não laterais Por isso ela parou De olhar para a tristeza E olhou para Jesus Se levantou Se recuperou E esperou para encontrá-lo No dia da ressurreição Mas algum tempo depois Após seis anos O câncer Também perde Seio da minha amiga E ela estava Pelos médicos Todos Prometida E confinada A morrer Os médicos Tinham olhos laterais Infelizmente Mas ela tinha Olhos frontais Ela nasceu Para ser águia Passou por uma sessão De radiação Fez tudo o que os médicos Pediram Mas ela não esqueceu De uma coisa Dobrar os seus joelhos E voar Em meio à tristeza Essa minha amiga Voou tanto nos joelhos Que depois de alguns meses Ela vence o câncer E recebe a cura Semana passada Ela me disse Olha para mim Rosana Estou indo fazer mais um exame Eu disse Manda aí Manda aí Deus não faz milagre Pela metade Ela disse para mim Que aquele cântico Sim Jesus